Amor, quero fazer aqui uma aposta com você. Opa! Tá vendo esse copo cheio de água? Eu tava até jogando aqui. Tá vendo esse copo aqui cheio de água? Sim, sim, sim. Quero apostar com você. 50 reais, que eu bebo essa água todinha, sem encostar nesse pano. Eu bebo ela todinha. Sem encostar nesse pano. Sem tocar no pano, você bebe a água? Sem encostar no pano. Eu aposto sem meu. Opa! Uns 50, 100, não existe. Acho que eu já vou até pegar. Pera aí, não pegar nada não, tá? Você tinha que ir pra ver, minha filha. Tá, então vou lá. Aí bebe a água sem tocar no pano. Vamos ver. Isso não existe. Não existe. Tava com sede, viu? Tomei todinha. O quê? Sem encostar no pano. Já, pera, pera, pera. Como é que tomou? O pano não tá nem molhado? Mas eu tomei. Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse. Ah, tomou nada. A conversa é essa. A conversa é essa. Tá cheirinha aí. Não falei que eu ia tomar todinha sem encostar no pano? É, tá certo, não é? É, tá sempre... É, ladrona. Cendinho. Ladrona. Ladrona.